Quem sobe a rua e olha logo, pega de frente a lateral do prédio, parece um cruzeiro. Seja bem-vindo. Do Angra do Heroísmo tem visto acontecer diferentes investimentos que trazem potencial para a cidade e concelho. Neste caso, dando uma nova vida ao espaço onde chegaram a funcionar as antigas oficinas da Câmara Municipal. No programa de hoje ficamos a conhecer mais sobre os recentes apartamentos turísticos da Shipyard e o restaurante Oficina da Esquina. Da Shipyard, o estaleiro de navios é desta forma que se apresenta o recente apart-hotel da Ilha Terceira, que é como quem diz, apartamentos dentro de um hotel virados também para o turismo. É espelho do sonho concretizado do terceirense Raimundo Borges, que divide a sua vida entre os Açores e o Brasil. Um empreendimento turístico diferente do habitual e que incorpora o restaurante Oficina da Esquina, com assinatura do chefe Vítor Sobral, um dos nomes da Cozinha Nacional. Duas novidades em Angra do Heroísmo que levaram três anos a serem concretizadas. Agora é possível encontrar um cenário melhor do que o anterior. As antigas oficinas da Câmara Municipal, já degradadas, dão lugar a este edifício mais moderno, fazendo-nos quase esquecer do que antes era visível. Estamos aqui perto do porto, onde tem os estaleiros daqui de Angra do Heroísmo. E criou-se o nome Chipiardo, que é estaleiro de navios. A entrada condiz com isso, que é a construção do navio, ou a reparação. E a questão da restauração e feita a Oficina da Esquina, porque aqui antigamente eram as oficinas da Câmara Municipal. E criou-se a oficina, a parceria com o chefe Vítor Sobral, que é o proprietário do grupo Quina, que é das casas da Esquina, da Peixaria da Esquina, da Tasca da Esquina. Então criou-se a Oficina da Esquina, parceria com o profissional chefe Vítor Sobral. Um projeto que se une à proximidade com o Atlântico, até na sua forma arquitetónica. Um aspecto industrial com o conforto e detalhe das madeiras. Toda a decoração é inspirada em elementos náuticos, convidando os hóspedes a sentir a ilha, a olhar o mar, a terra e o céu. Logo à entrada é possível admirar a representação de navios ou a caça à baleia. Quem sobe à rua e olha logo, pega de frente ao lateral do prédio, parece um cruzeiro, um navio de cruzeiro, com os andares diferentes. Foi a intenção do arquiteto fazer a imitação como se fosse a traseira de um barco de turistas. 29 apartamentos espaçosos de diferentes tipologias com T0, T1 e T2. Todos eles com cozinhas, salas e casas de banho totalmente equipadas, de forma a proporcionar uma experiência tranquila e confortável associada à modernidade. Há também um espaço multiusos que vai ter yoga e massagens. No topo do edifício há um espelho de água. Estão a ser ainda desenvolvidas parcerias com outras entidades para proporcionar diferentes experiências aos turistas. A ideia veio dos apart-hotéis que existem. E o Rio de Janeiro tem muito isso. Eu vivo no Rio de Janeiro há 38 anos e pensou-se em criar um apart-hotel. E aqui no regime massuriano eles só admitiram que fossem apartamentos turísticos. Por isso a parte turística é envolvida. As pessoas estão gostando. Acho que está muito bom para o início. E todas as pessoas têm agradado tanto a parte da hotelaria quanto a parte da restauração. Raimundo Borges pretende deixar um legado diferente com algo que orgulhe os terceirenses. Além disso, acredita que é um incentivo para se fazer mais e melhor ao nível do turismo. E exatamente por querer o melhor, escolhe os mais conceituados para o seu negócio. Neste sentido, o seu caminho cruza-se com o chefe Vítor Sobral, uma das referências da Cozinha Nacional, que tem agora o seu primeiro restaurante nos Açores. A oficina da esquina caracteriza-se por ser uma casa que serve comida verdadeiramente portuguesa, mas toda ela repleta de modernidade, com novos temperos e confecções. Aqui com um ingrediente especial de servir qualidade açoriana à mesa. Produtos locais desde a pastagem, ao mar ou até mesmo à horta biológica. O conceito acaba por ser a mesma linha que o chefe Vítor Sobral tem em Lisboa e noutros restaurantes também, como no Brasil e parcerias que ele tem. A imagem dos outros restaurantes é comida típica portuguesa, bem confeccionada, com produtos da ilha. A maior parte, nós fazemos o possível para que todos os produtos sejam daqui da ilha. Chegam-nos praticamente todos os dias, produtos frescos. Vocês têm produtos fantásticos e se calhar estavam a necessitar de serem mais trabalhados e serem, não é publicitados, mas saírem cá para fora a mostrar o que vocês têm de melhor aqui na região. Sofia Oriana lidera esta cozinha e trabalha com o chefe Vítor Sobral há cerca de sete anos. Não hesitou em aceitar o desafio de vir para os Açores. Pretende contribuir na valorização da gastronomia da região, dando outro destaque aos produtos locais com novas formas de os aproveitar. Esta é também uma forma de contribuir para a economia açoriana. Até agora, a maior dificuldade foi o recrutamento de profissionais. Nós fizemos o recrutamento aqui na ilha. Só quatro elementos é que são de Lisboa e que já tinham formação e já estavam treinados com este conceito e com a imagem do Vítor Sobral. Foi complicado ao início ter alguém para trabalhar aqui com formação. No entanto, nós fazemos o possível para todos os dias formarmos estas pessoas. Gostávamos de ter mais gente ainda para trabalhar connosco, mas tem sido complicado. O restaurante tem capacidade para cerca de 90 pessoas no interior, 12 lugares na esplanada e funciona ao pequeno almoço, almoço e jantar. Já temos alguns clientes habituais, o que é ótimo. Temos também turismo na ilha, que julgávamos que ia baixar um pouco, mas ainda assim já temos também o hotel aqui a trabalhar e então traz algum turismo aqui para o restaurante. Hóspedes que estão aqui connosco no hotel e a nível de local, eu acho que as pessoas estão a gostar. Nós estamos nos a adaptar. Já vamos outra vez trocar a carta para irmos mais de encontro àquilo que o cliente pede, porque não vale a pena termos algumas coisas que as pessoas não estão, nem é gostar, se calhar não têm muito o hábito de comer, apesar de serem produtos locais. A carta aposta nos produtos açorianos. O prato do dia é bastante procurado. As carnes são preferência dos terceirenses, apesar de já começarem a sair peixes na grelha. Seja que prato for, apostam no cuidado, na apresentação, no tempo e temperaturas certas de cada alimento. Não saturar o produto, não passar demais a carne ou o peixe, não deixar cozinhar demasiado os legumes. É o segredo que se alia ao amor pela cozinha e pelo que esta terra tem para oferecer. Na verdade, os ingredientes perfeitos. Já temos mais peixe na grelha, os marinados, agora também entrou na carta um bacalhau, que as pessoas também estão a gostar bastante. Ainda assim, as carnes reina aqui, as carnes galhadas. Temos também a língua de vaca, que as pessoas pedem bastante. Talvez comem em casa, mas noutros restaurantes não há tanto. O prato do dia, eu só tenho um prato do dia, só temos um prato do dia, o que faz com que as pessoas venham e experimentem. Não ter muita diversidade também faz com que as pessoas se limitem mais àquele prato. Tento fazer sempre prato de peixe, prato de carne, variar um pouco e sempre no mesmo conceito. Aceito pratos típicos, bem confeccionados, com produtos regionais. Os vinhos também são selecionados ao pormenor, desde nacionais a internacionais, com uma passagem pelos Açores até à França. Afinal de contas, um bom prato quer-se acompanhado de um bom vinho. Sou português e adoro os vinhos portugueses. Temos uma carta muito boa. Você pode escolher os grandes portugueses, grandes franceses, tanto entetidos como brancos. Na nossa passagem pela oficina da esquina, a equipa não deixou de nos apresentar alguns pratos. É hora de preparar uma marinada cítrica. O chern dos Açores, a laranja, o limão, cebola roxa e coentros juntam-se num prato já conhecido na Baixaria da Esquina, em Lisboa. Uma união de sabores diferentes que promete conquistar o paladar dos açorianos. O próprio peixe cozinha e ganha sabor na marinada. Agora é hora de preparar outro prato. A aposta no peixe continua visível, neste caso ao grelhá-lo com a escama, de forma a proteger do calor e a garantir as suas propriedades. Sem secar, sente-se o verdadeiro sabor amar que tanto se aprecia. Acompanhado pelo fio de azeite, pelo molho de manteiga e limão, mas também pelos legumes grelhados. Cogumelos, alho francês, couve lombarda e batata doce da terra. A mesa está posta para quem queira sentir o sabor dos açores, aliado a novas formas de confecção e com uma perspetiva de quem vem de fora. Tudo isto preparado num formato de cozinha aberta. Todas as cozinhas do Vítor Sobral, mesmo as que ele tem em parceria, são cozinhas abertas. Facilita-me a mim e aos meus colegas a percebermos do cliente, se está a gostar, se é o mesmo cliente, se não é, se ele vai pedir com mais sal, com menos sal, com mais malagueta, menos malagueta. Já sei ao certo o que é que o cliente vai querer, quando são clientes habituais. Apercebo-me dizer a algum turista o que é que se calhar posso aconselhar aos meus colegas da sala. Produtos que muitas vezes eu não tenho na carta, mas experiências ou alguma coisa que nos tenha chegado e algum tipo de peixe que eu possa fazer uma conserva, posso fazer uma cura. E sempre mostrar ao cliente que temos mais para além da carta e dar o conhecimento também ao cliente que se calhar nunca provou e se calhar até gosta. A cidade-património mundial dá as mãos à modernidade e a novos investimentos. Aqui pode-se encontrar o conforto da Shipyard Angra para explorar os Açores, desfrutando também de uma refeição na oficina da esquina. Potenciar o turismo e o melhor da Ilha Terceira. É assim como despeço por hoje. Até uma próxima oportunidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto